Fala galera, quem falou no bacon, traindo mais um vídeo do canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Vila dos Youtubers, galera, segunda temporada, tá comigo aqui, Abel Salve, galera! Medusa! E aí, seus lindos, já deixa o like aí, hein, bora lá! Aí, galera, hoje a gente tá fantasiado aqui com as fantasias de Dia dos Namorados, os chineses, sei lá, de onde que é isso? Valentine's Day! É da onde isso? Americano, né? Americano. É porque é o Ano Novo Chinês também, né? Tá tudo meio que junto. Hã? É, pior que é verdade, Ano Novo Chinês também, pelo que eu vi. Nem tô sabendo isso aí, não. É uma loucura. Galera, o seguinte... Hã? Pesado, não sei se as drogas estão usando. Deixa o menino acabar. É a nuvem, é a nuvem, é a nuvem. É a nuvem, tá por porco, né? Galera, o seguinte, a gente fez a... fizeram a casa da obra aqui, a casa do pedreiro aqui embaixo. Já tomamos um tatu. Se você não viu o time, passa no canal da Bel barra Medusa. Tivemos algumas perdas aí, que se você observar bem, você vai saber o que aconteceu. Se não sabe... Se não sabe... Olha, esse daqui é o piteiro que a gente descartava, infelizmente. Então, galera, hoje o que a gente pode fazer? A gente pode tentar fazer as plataformas. O que será que dá? Nossa, é top. Eu já vou ali pegar um cimento ali nos bichos. É, mas você vai pegar cimento ou você vai trazer os castor pra cá? Ah, mas a gente mata os castor com o Shopping. É, não sei. Não tem nem castor aqui, ó. Tudo de boa aqui, ó. Acho que o Rex matou, né? Tinha um Rex azul aqui, galera. Ele tá lá em cima daquela montanha. Ela que basta ele pra lá. Não tem nem o castor aqui. Peguei 106 já. Boa! Precisa de quanto cimento? 600? Deixa eu ver aqui. É de qual? A de madeira ou a de metal? A de madeira. Nossa senhora. Ó, a de madeira, ela vai 600 cimento natural, 600 fibra, 1.600 madeira e 200 metal fundido. A de madeira. Se for pra fazer a de metal, ela vai 1.400 metal e 1.800... Não, 1.400 cimento e 1.800 metal. Enfim, é um absurdo. Meu Deus! Eu acho que vamos fazer só uma escada. A gente pode ter subação lá em cima. Parece que é casa na árvore. Ó, a gente precisa achar metal aqui. Igual aquelas casas antigas. Eu sempre tenho metal. Eu sempre tenho uma torre. A gente já teve base ali em cima. Tem bastante metal aí, ó. Atrás daquelas pedras. Ah, sim. Aqui, ó. Olha que metal do lado da nossa base. Tem vários aí, Falei. Olha as pedras aí. É, mas a gente só tem anquilo, né? Tem metal em tudo quanto é lado. Eu acho que anquilo na rede é meio... Acho que não tem. Não sei. Ah, a gente tem que usar só um teleporter também lá, tem aquelas coisas. O problema é que a gente vai precisar de polímero. Orgânico! A gente pegou dos bichos corrompidos, né? A gente mora do lado ali. A gente mata os bichos corrompidos. Quantos a gente tem? Vê aí. Vai precisar só de eletrônico, então. Vai precisar de sílica. Ah, tem que olhar lá. É, sílica... Meu, tem uma... Uma Feeder Light. Feeder Light mutável. Vou lá na base ver o que precisa aí, Bacon. Os nódulos corrompidos, né? Sim, vai precisar só da sílica depois, se tiver os nódulos. Acho que são 50. Se a gente já pegar, fizer o teleporte e o pé do chão, a gente já consegue recuperar os itens. Já resolve muita coisa. É, e também a gente consegue, daí, buscar os indo mais longe. Cimento eu já tenho bastante também, mas eu acho que eu não vou voltar vivo pra casa, não. Meu Deus do céu. O que aconteceu aí, meu Deus do céu? Eu desmaiei, formando metal. Tem um seratoss... Meu Deus, ele veio! Cadê? Por quê? Um seratossauro correndo atrás de mim! Meu Deus! Deixa o seu F aí no comentário já. Não, não, tô bem, tô bem, tô bem. Calma. Nossa, esse mod é muito tranquilo, tá, galera? Você recomenda pra iniciantes? Altamente recomendado pra quem quer morrer bastante. Nossa, os castores também tá vindo atrás de mim agora, meu Deus. Ah, os castores... Cadê o Moshops? Você levou Moshops? Eu? É, o Moshops dá uma ajuda. Eu vou pegar mais uma casinha aqui e vou voltar. Eu já peguei metal, vou colocar pra assar, já. Como é que vocês botaram os nódulos de vocês? Eu não peguei nódulo. Eu também não, deve estar tudo dentro do Moshops. Ai, esse... Ai, 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 castor de demoníaco quebrou meu set. Que isso, velho? Ai, ai, ai. Ah, tem aqui, ó. 29 nódulos. E... Recurso Corrupt Tendrils. Não sei se funciona como nódulos. Meu Deus do céu, tem muito castor e o serato agora atrás de mim. Corre, vai, Becker. O que aconteceu vai? Beleza, o serato, eu contratei ele pra me ajudar. Meu Deus, era pra você me ajudar? Ai! Cadê você, bando bacon? Ah! Ah! Não me traz pra base, não. Ah, eu só quero me ver. Eu vou morrer. Ih, até parece que as pinteiras dos erros. Agora me larga e me mata, né, Abel? E o chat vai ao delírio? Pode me soltar aí, por favor? Veja que ele não gostou muito de ser salto. Ah, mas os bichos lá ficaram pra lá, pelo menos, ó. É, mas a intenção era trabalhar com eles em conjunto. Não, deu certo não, tô em ideia. Ah, dá pra ir buscar depois de pinteira, ele tá bem rápido. Eu tenho bastante, bastante cimento aqui já, deixa eu ver. Tô com 1100 aqui já. Olha aí, ó. Boa! Dá pra fazer uma plataforma já. Ah, tem que fazer escadinha também pra gente subir aquela escadinha. O problema é o metal, né? Aqui, o metal tá queimando, ó. Alguém tem carne aí? Senão eu vou ter que ficar cego por um momento. Pega aqui, pega aqui. Pega aí. Vou fazer duas forges, então, pra queimar mais rápido. Uhum. Não tem a forja melhor nesses mods? Eu acho que não, né? Tô fazendo a 2S aqui. Acho que não, acho que a gente não colocou. A DS+, tem, mas você tem que configurar ela pra ela queimar mais rápido. Ah, tá. Não, é de boa. Tem essa aqui, já faz mais umas duas. Tô fazendo aqui. Quanto você tem já, né? Eu vou fazer duas agora. Eu vou fazer algumas coisas do gêneros aqui pra dar adiantado, ó. Boa! Você queimando, mando bacon. Ó, pera aí, deixa eu ver. Qual que foi o primeiro engrenho? É porque você bota pra aprender tudo automático, aí você aprende tudo. Deixa eu ver qual foi o primeiro aqui. Precisa fazer o engrenho número 1, que é o... Foi o Cell Generator. Olha aí, galera. Aprenda aí agora, aí, ó. Aí, ó, esse aqui. Depois eu vou ter que olhar o vídeo. Esse daqui, ó. Precisa de cristal. Vixi, mas... Ih, que isso? Os amigos que chegou aqui. Ah, meu Deus. Ah, mas tá tudo na cara aí. Cuidado, tá dando dano na casa. Não dá dano na cara. Eita, tá vindo mais um. Acho que eu vou precisar de uma choca aí. Eles tão vindo reclamar. Vou mostrar pra você te dando. Gente, que isso? Quanto de vida tem esse bicho? Esse é outro. Boa! Beleza. Tem que achar os cristalzinhos do mod agora. Tem que ver se eu achar algum por aqui. Que cor tem que ser? Azul? É bom ir com o castor, porque... Com o tatuco. Eu acho que ele farma mais. Tatuco. Cristal? Sim, sim. Ah, só os modos. Sim, aham. Ele farma mais. Ao menos o Magmassauro farmou mais. Então, o Magmassauro farma pedra. Então, é pela lógica. Teoricamente... É, pela lógica. Teoricamente, eu vou buscar sílica. Eu vou decorar a casa. Ah, mas é pouco. 129. Sílica aqui perto, eu acho que não tem não, hein, Bel? Deixa eu ver. Tem aquela ilha lá que tem. Ó, achei cristal aqui, Bacon. Meu Deus, os rápidos estão muito perto. Achei cristal do mod aqui. Cadê? Onde você está? Aqui no... Coordenada, mais ou menos. É o 4080 aqui. Ok. Pô, gente. Estou batendo aqui. Estou vendo você. Sim, o castor está aqui. Ah, que susto. Acho que tem sílica. Ah, lá do outro lado. Nossa, acho que é. Nossa, sílica é do outro lado, invertido no mapa, né? Sim, sim. Por isso que eu falei. Carambola. Não precisa tanta. São 50 eletrônicos pra cada uma. A gente precisa fazer um controle pra cada além. Não tem tanto não. Não tem uns bichinhos tag aqui pra te matar? Os tira o bicho. Os tira o bicho. Olha, esse aqui é metal, mano. Esse que você falou aqui. É metal? Ah, eu achei que é cristal. Não tem no patê. Meu. Ah, é um trike. Estou na banda aqui de piteiro pra ver se eu acho... Meu Deus. Eu consegui encher o peso do tatu. Peguei 14 mil horas. Nossa, meu Deus. Ele tem 10k de peso, detalhe. Você não sabe brincar, não? É que aqui tem muito metal. Mas não temos um quilo. Eu quero dizer que a casa tá ficando bonita. Ah, a casa tá ficando bonita. Acredito. Tem uma tempestade aqui. Tá tudo bem aí, Beacons? Não tá, não. Na verdade, ele não tem 10k de peso, não. Acabei de ver aqui que eu estava... Ele tem 1k, eu acho. Meu Deus. Então não vai dar pra formar com ele, não. Nossa senhora. Meu Deus. Isso que ele não era nível tão ruim, né? Não, 400 é tanto. Não, era 400. Desculpa. Putz, e agora onde eu vou achar esses cristal? Que cor de cristal que é, Beacons? Qualquer um. Qualquer um cristal do... Mas sem ser do arco padrão. Todos os cristais do... Eu vi azul ali, quando a gente tava vindo. Lá perto dos espinos. Ah, achei aqui. Ah, esse com gosma, né? Esse bagulho esquisito. Não, mas tá perto, tá longe? Como é que tá? Do lado daquele portal, tá ligado? Faz assim, ó. Bom, não adianta. Deixa eu ver. Eu ia te dar o piteiro pra tu vir até aqui. É no... Não, tem o vermelho mais perto aqui. Pera aí. Aqui, achei, achei aqui também. Tá aqui do lado. Achou? Achei. É, tem o vermelho aqui do lado, a base. Aqui no... Deixa eu só ver o level desse rápido que tá acordando do lado dele aqui. Tem 777. Os bichos do Jurassic, eles têm uma range de detectar vão ser muito maior, tá? É doido. Lá no outro mapa, né? Vai ver o baixo. Tem perigo, não. É esse mesmo, né? Deu bastante. Deu 3 mil. Nossa. Eita. 3 mil cristal? Caramba. Tatozinho pega bastante. Pega o Tatozinho pra formar metal também. Nossa Senhora, Medusa Geek. O quê? Eu tô até com medo de voltar pra casa. Vou guardar mais uns cristalzinhos aqui. Tá ficando bonito, seus invejosos. A linha é a linha do... O Rápido só e não tá me batendo. Sai daqui, Demone. Sai daqui, Demone. Tem uns bichinhos bem insano aí. Dá pra gente tomar depois. O problema dele é que ele tem muito torpor. Quem é esse? O Rápido. 180, ele tem 200 e... 8 mil de torpor. Tá doido. Caramba. Tem umas flechas melhoradas aí também pra fazer dos mods. Tem? Tem, tem. Eu botei. Porque como é ficar muito alto o nível dos dinos, eu botei pra equilibrar. Tô chegando, tô chegando. Beleuza. O que é isso que estão fazendo aí? O que é isso aí que estão fazendo aí? Responde, Abel. Eu tô formando metal. Não sei o que é isso aí na cara. O que é isso? Eles estão embelezando, dando um toque afeminado pra nossa base. Um toque afeminado. Mas o que é isso aí? Qual é a função desse... Boniteza? Ah, não. Ele dá isolação térmica também. É, bonitinho. É, não tem direito. Ó, esse aqui é o nosso quintal. Nossa senhora. Tem um cogumelo, galera, na minha base. Você pode morar aí dentro. Vai daí que é pior, Beicon. É o nosso gnomo. Eu sou um gnomo. Gnobacons. Você viu aqui, ó, que a gente tem a nossa... Aqui fora tem o nosso jardim. Olha que bonito. O pick-up aqui tá liberado? Tá. Ah, de coisa padrão não, mas pode usar a arma pra tirar. Por quê? Só pra saber. Porque eu vou colocar a mesa aí. Daí se você não gostar do local, você muda. Ah, não. Pode pôr. Pode pôr. Se tem permissão. Ah, botando metal pra queimar aqui. Nossa, que mesa feia. Tira e sai daqui. Essa daqui é onde você faz os combustíveis do mod. Você tem que jogar tendrils. Tendrils é tipo umas raízes. Sei lá que miséria é tendril. 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 É o que a gente farma daqueles veio corrompido que tem pelo mapa. Tem algum por aí falando nisso? Eu acho que eu joguei os que tem fora. Ah, aqui, ó. No baú aqui eu botei alguns. Acho que deve ter alguma coisa. Tem aí, ó. Esse corrupt de tendrils aí, ó. Ah, tô ligado. Vai, mano, bacon. Você coloca aqui. Ah, a mesa é uma... E ele começa a processar, ó. É uma pokémona, uau. É uma cryo frio com negócio de gás. Aí ele vai fazer os combustíveis. Aí quando você faz a mesa, você libera o datalog 2 pra você aprender. Você arrasta ele pra lá. Vocês ganharam o datalog 2? Não, né? Acho que não. Como é que eu sei? Tá no segmentário, escrito o datalog 2. Não, só se eu botei fora. Eu devo ter jogado os meus também. Tem que fazer... É porque tem que fazer as mesas, eu acho. Mas acho que se eu fizer, eu não sei se vocês não precisam fazer, não. Beleza. Ok, aprendi a próxima mesa, só que eu não prestei atenção qual foi. Isso, cara. A refinaria. Essa daqui, ó. Tô formando metal aqui. Tô trabalhando aqui. Vai ter que botar pra escalar mais peso aqui, Abel. É que o mod não conta no Outstacks, eu acho. Que isso? Você viu que lindo? Tá demolindo a base. Olha que bonito que tá ficando. Vou até colocar uma decoração na tua mesa. Olha só. Olha só, Abel. 83 metal em gote, 150 horas e 36. Cadê onde? Olha que bonito. Meu Deus do céu. Tem umas... Lá na tua mesa, lá, olha os detalhes lá. Mereço. Olha que bonito isso aqui, Abel. Não vai esquecer que vai ser seu favorito, ó. Ai. Olha isso. Nossa. Faça seu desejo. Tem que ir lá pegar o Warren, mas o problema é que o Tatu não aguenta. Como é que faz? Como é que transfere o item do Tatu pra mesa, lá? Seguro o N e pega a arma de transfer. Clica nele e volta lá, né? É aquela que tem uma... Que o nome dela é... Transfergando. Aí clica com o direito no bicho e depois com o esquerdo no outro. Transferir pro armário aqui. Uhum. Aí esvazia. Vê se você acha... Dá o piteiro aí rapidinho, é porque eu vou... Pega, 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 pega. Pô, que quanto de peso tem esse piteiro aí? Vixe, tem 300, eu acho. 215, meu Deus. Não vai dar pra voltar pra casa, não. Eu trouxe 500 metal nele. Mas é porque o recurso do mod é pesado. É, aquele não estaca, eu acho, junto. Estacar é estaca, mas é pesado mesmo assim. Meu Deus, que aquilo ali que spawnou ali. O quê? Tem um acrocanto ali, um monte de acrocanto que spawnou aqui. Ah, gente, não, eu decorei a base agora. Olha lá, olha ali o tanto ali. Aqui pro meu lado, aqui, lá pra cachoeira aqui, ó. Pra... Pra só a fonte dos desejos aqui, ó. Ah, agora entendi já. Meu Deus. Tem uma árvore do terror aqui também. Ai, gente, por favor, não destrua a minha decoração, não. Meu Deus do céu. É rosa, não. Eu quero dizer que eu sou inocente. Isso não é sua culpa. Você pegou o piteiro, não? Não. Não vai adiantar aí, não carrega peso. Pô, carrega de pouquinho em pouquinho. Eu tenho que levar 150 horas do mod pra base. Pior que agora eu não sei onde vai ter. Porque tinha aquele lá, mas eu farmei. E joguei fora porque ficou pesado. Qual é que é o Ori, é o... É uma pedra preta. Ah, esse tem vários aqui. Poxa. Eu não vi. Corruptiori? É. Tô farmando aqui. Ah, pai. Você só de 150. Farmei de 160. Então tá ótimo. Eu só onde tem também. É, mas... Ixi, eu tô no... 42, 79. Eu só onde tem uma também. Mas nem eu consigo andar, imagina o coitado piteiro. Ah, aqui vem pedra. Ih, Lelê. Quanto pedra isso aqui? 240 quilos. Caraca. É como se fosse aquele metal antigasso do ar, que é bem... Eu consigo andar. Ixi, o agrocando tá chegando perto. Ah, gente. São dois. Cadê o... Little... Stort? Eles são agressivos? Crocando, eu acho que não. Eu não quero saber se... Eu vou ir ali na... Tá tocando música de combate. Ah, meu Deus. Aonde é? E a plataforma tá quase? Acho que o foco foi um pouquinho desviado. É. Tem que esperar... Tá esperando o metal, não é? Exatamente. Tá esperando só o metal. Tem um coelho aqui, aí o Medusa, você já viu? Não. Coelho rosa. Nossa, perto da base? Sim. Já vou pegar ele. Meu Deus do céu. Parece um gigante. Ah, dá pra levar de 40 e 40 do... Piteiro. Ele gosta de mijo-berto. Tô sem mijo-berto pra dar pra ele. De melhor. Coelho... Coloca na mesa, Beacons. Pode colocar em qualquer lugar, hein? Depois eu puxo com... Com o S+. Beleza. Ai, Jesus. Peraí que tá no bichão aqui. É, fazia de 40 e 40, ela é pertinho aqui que tá o negócio. Calma aí, calma aí. Ai, Beacons. Tô chegando, tô chegando. Nossa, que bonito ficou esse negócio aqui ligado. Uhum. Corrosa. Bonito. Tá que dá pra pintar, meu anjo? Não tentei ainda pintar. Meu, tem um Terror Bird atacando alguma coisa atrás dessa base. Tá atacando... O Shield. Ai, são os de olho. O Shield lá da Tempestade. Ah, meu Deus do céu. É sério, ele tá bem perto da base. Ele queria tempo já, não faz nome. 135 o nível dele. Que, meu Deus do céu, pega aqui, ó. Cadê? Ah, não acredito! Que lindo! Foi ele rosa. Ah, meu Deus do céu. Vou tirar uma foto com ele aqui. Por isso que ele morra. Que bonitinho! Você tá falando que eu não tenho peso, mano. Eu tenho 300 e cacetada de peso. Eu falo que eu não tenho peso pra puxar os ídolos pra fazer a mesa. Eu já botei o 81. Meu Deus. Eu tô aqui olhando vocês trabalhar. embelezando a base, né, minha gata? A Bel ainda falta mais horas. Falta só horas agora. E falta o metal. Eu tô indo aqui, tô indo. O metal tá queimando. Acho que tem que tirar da Forza. É, eu tô tirando já. Já tirei ele. Não tem esse terror bird satânico aqui. Tá, daí seu... Infeliz. Vai, ó. Mais uma viagem! Onde que você tá farmando? Acho que eu tô vendo aqui. Ah, reto na parede ali. Boa, Bacon! Mas tem mais esses aí. Eu vi vários deles. Pega a cachoeira? Eu vou lá. Olha, eu não... Vai ser muito seguro botar essas coisas na rua, né, depois. Ah, tô vendo as pedras. Ah, mas não cabe não, Bel. Esse mod é muito grande. Ah, tem que fazer um... Tem aqueles escudos, né, de proteção depois. Ah, tem o base, só que o... Bexoto não tá funcionando. Tenta fazer aí. Até onde eu sei, ele não tá, não. Porque a Wild, com o excelente trabalho de sempre, conseguiu bugar todos os modos de shield. Eu... Dá uma olhada, ele tá instalado. Ah, não, meu. Não, 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 não. Abel, um monte de ladrãozinho aqui. Socorro. Meu Deus do céu, quebrou minha perna o ladrão! Que isso! É um mutato, cadê você, meu? Eu tô aqui embaixo, aqui. Quebrou minha roupa. Não vai matar meu coelho. Ah, não, meu. Eu vou ficar muito brava. Sério. Nossa, meu. Mas você não pode sair da base, hein? Meu Deus, gente. Morreu, meu coelho. Não, ele tá chegando. Morreu mesmo, tem um raptor lá. Morreu. Morreu. Vocês não me dão mais bicho nenhum, não dura nenhum. Quero mais também, por exemplo. Tem carro, alguma coisa assim? Um tanque, talvez. Uma motinha. Tá acabando aqui, Becker. Eu tô levando aí, eu tô levando 90 aí agora. Ah, tô levando mais 80. Tentei ajudar, gente. Não consegui. Meu Deus. Não. O quê? Ele é muito forte. O quê que é forte? O bicho aqui que eu tô morrendo de novo, o Velociraptor. É, ele é muito rápido. Ah, é a 190. Ele é o Velociraptor. Ok, só pra fazer mais essa mesa aí. Já tá bom. Já tá boendo. Só pra começar. E o Alson aqui? Vamos ver como é que tá o metalzinho. De novo, eu tô tocando a musiquinha. Acho que chegou aí. Ah, meu, falta. Monta no peteiro, monta no peteiro, monta no peteiro. Eu não fui eu, eu juro, não. Vai, Tatu! Ai, mata aí, Tatu! Feche a base! Vai, Tatu! Boa! Morreu, morreu. Peguei o DNA dele. Mostra quem manda, Tatu! E será que é grosso e réptomo, meu anjo, aqui pra base? Eu acho que foi o Ben. Olha no inventário dele, tem uns negócios que ele pegou. Consegui fazer a refinaria aqui, ó. Essa refinaria dá pra queimar metal também, se eu não me engano. Então é uma boa. Ah, olha aí, ó. Aí, ó. E pra que mais, Sérgio? Ah, tamanho disso aí. Aí, Bacon, você tá ficando meio feio esse negócio. Meu jardim não tá curtindo. Você tá no mundo corrupto. Aqui, ó. Aqui tem uns combustível. Já pronto, já fiz os combustível. Tá vendo? Os negocinho do lado encheu aqui, ó. Ah, eu vi, eu vi aqui. Aí, só se ligar ela agora com combustível. Minha cara. E ela queima... Olha que bonito! Ué, Abel, como que eu dou meu... E ela queima os coisos de... Já porque ele te roubou e foi comendo. Com o tempo. Tu tinha comida no zero, né? Sim, eu doei um pego de saco. É! Ele veio me roubar, me roubou e foi tomar. Isso aí, assim. Aí, ó. O Ori também. Eu botei metal aí, Bacon. Mas não tô vendo. Eu não sei se tem mais Ori. Onde tem... Onde é porque... Lá no armário eu botei. O meu coelho tá diferente, Bacon. Dá uma olhada aqui. É, não. Ele sofreu uma mutação. Onde é porque ele sofreu uma mutação? Ele tava... Esse gambá no ombro aí, né? Pô, tadinho. Esse coelho aí tá muito estranho. Galera, é o seguinte. A gente fez aqui essas duas mesmas. O mod é bem complicado. Ainda mais que esse peso aqui que tá... Tá complicado. Fazer o trabalho pesado aqui. Mas olha só. Essa forja aqui, ela ajuda muito, ó. Queima de 2020 metal. Você tem aquela forjinha lá. Tá queimando metal? Tá. Queimou de 2020 aqui, ó. Nossa senhora. Vai resolver nossa vida e a gente vai poder fazer a plataforma da árvore. Galera, então é o seguinte. Nosso vídeo é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá fazendo a progressão do... Do Genomys aí pra vocês meio que pegar o que tem que fazer, galera. Faz a primeira mesa e ele vai te dar o datólogo e aprende a segunda mesa. Vamos fazer com calma de acordo com o que a gente vai se fazendo no segmento dos vídeos. Assim que a gente tiver os bichos necessários. Por exemplo, um argentavos, um bicho mais insano assim. A gente consegue fazer mais rápido por conta do peso, galera. Mas é isso. Passa no canal da Bel e da Medusa que vai estar a continuação lá. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou aí. Fui. Valeu. 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 Valeu.